Seu nome? Vaneuza Como? Vaneuza Ah, que tituca O que você veio? Com a minha família Quem vem aqui é a Vaneuza Manda um coraçãozinho, beijinho Ah, titi É bem-vindo, viu? Vamos lá aqui, tudo bem? Seu nome? Chi 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 Chilei Eu não Sigo G Fá Ai Gula Lá Que eu ri 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 Não, por que que ela veio? Com que que ela veio? Eu não consigo falar o nome Com quem que você veio? Cu No... 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 Noivo! Cadê o no noivo dela? Levanta a mão lá! No noivo! Noivo! Manda um beijo pra ele então! Noivo! E seu nome? Peraí! Vai lá! A-E-I-O-U Como? A-E-I-O-U Esse é o seu nome? Sim! Você veio com quem é a I-O-U? Com a minha noiva ali... Cadê a noiva? Ah tá ali... É isso mesmo, né? Sobre o nome, qual que é? O... É comum esse nome, né? Claro! Hã? Não, eu acho que não tem outra pessoa com esse nome... Não, nem tem... Pesquisa aí pra ver quantos nomes tem... É igual o Lucas! Igual o Lucas! Duvido! Quer ver qual que é o seu nome? A-E-I-O-U Não, não é possível, velho! Ah, não... Você veio com quem a I-O-U? Também? Hã? Você veio com quem? Com a minha mãe e com a minha prima... Então ali, tá? Tá, legal... Seu sobrenome, qual que é? U... Ela é sua mãe ou...? A-I-O-U... Você é parente? Não! Não? Quem que é ela? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Eu não sei! Mas cada vez que perguntar vai ficar cada vez mais engraçado, vai! Cada vez mais engraçado, vai! Seu nome? Seu nome! Ai, meu Deus... Até o final a gente descobre, né? Vira, vira... É a senha desse lado, senão... É, tava ouvindo, né? Alô? Não acredito que é você! Quem que é? É o Adam Sandler! Mas ele fala português? Hã? Ele fala português? Não, inglês! Porque eu não tô ouvindo... Tô conseguindo entender nada! Mas acho que ele entende português! Só não sabe falar o português, eu acho! Tá certo! Entendi! É que tá atrapalhando um pouco o show também! É, pede pra ele... Só vai levar uns 5 minutos! Pede pra ele ligar depois! O que que houve? Acho que a tradutora lá de Jarlins ia ajudar ele agora! Ah, é! Ia ajudar, né? Pede pra ele ligar depois! Eu tô falando com a do Sandler aqui! É, não! É que você tá atrapalhando o show! É que você tá atrapalhando o show! Pede pra ele ligar depois! Foi pra vibrar! Você ligou depois pra mim, Antônio Sandler? Valeu, obrigado! Tchau! Você tá gostando do show? Não! Sério? Uhum! Show de hipnose é muito bom, não é? É muito bom, não é? Entendiante! Mas você veio... Eu vim por causa do meu marido! Ah, tá! O seu marido... Você gosta do seu marido? É! Não, você gosta do seu marido? Ele foi gostado e não foi gostando! Ah, tá! Tá, mas você gosta dele, não é? Mas você gosta dele? É! Tá difícil! Mas o seu marido... Que time você torce? Corinthians! Você gosta do Corinthians? Não! Mas do seu marido você gosta! O Corinthians vai ser campeão, então! Vai ser, não vai? Vai ser campeão o Corinthians? Não, não vai! É o melhor time do mundo, não é? Não! Tá bom! Mas o seu marido você gosta dele? Muda a pergunta! Ah! Gosta mesmo, hein? Tá difícil, hein? E aí? Gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo! 3, 2, 1... Turma!